Olá amigos do Blog do São Paulo, o entrevistado de hoje é um tricolor que defende as cores do nosso clube no programa Estádio 97. Eu vou conversar hoje com Sombra. Tudo bem? Beleza pessoal? Legal estar aqui. Sombra, obrigado pela participação. Ótimo. Fazer algumas perguntas, falar sobre o Estádio 97, que é sucesso, é líder de audiência e falar também um pouquinho sobre o nosso São Paulo. Legal, bacana. Vamos lá. Sombra, você se tornou São Paulino por conta do seu pai, foi influência de alguém na sua família, como começou essa paixão sua? Me tornei São Paulino por influência do meu pai. Embora meu pai não seja São Paulino, meu pai nunca foi fanático, né? Embora ele gostasse de ir em jogos na década de 60, 70, mas eu me tornei São Paulino porque ele tinha uma ideia de que o São Paulo, já naquela época, tinha boas administrações, tinha um estádio particular muito bonito, né? Era o maior estádio particular do mundo. E ele sempre vendeu essa ideia pra mim de competência, de boa administração, de honestidade. E eu comprei essa ideia. O interessante, por exemplo, ele é torcedor da portuguesa. Já gostou mais hoje, de talvez 20, 30 anos pra cá, nem estaria aí com portuguesa, nem com futebol, muito menos. Mas naquele período que foi o começo dos anos 70, ele sempre me passou que o time que eu deveria torcer era o São Paulo por essas ideias que eu acabei de explicar, né? Mesmo não sendo São Paulino? Mesmo não sendo São Paulino, mas eu acho até interessante, né? Porque ele teve uma racionalidade na época, né? Sabe? Seria terrível hoje se eu encontrasse como torcedor da portuguesa. Uma coisa complicada, né? Seria isso. E é. Isso foi muito bacana. É uma coisa que eu relembro no programa várias vezes. Você vai muito ao estádio, Sombra? Se acompanha? Eu sei que a vida deve ser muito mais horrível depois que começou o programa. Você ainda tem tempo pra assistir jogo? Tá, mas eu já fui mais em jogo, né? Acontece que eu saio daqui da rádio, o programa termina às 8h30 da noite. E eu saio da rádio não é exatamente às 8h30 da noite. O programa sempre termina um pouco atrasado, eu tenho muitos afazeres na rádio. Eu saio da rádio às 9h30, às 10h da noite. Então, os jogos durante a semana são muito difíceis de poder comparecer. E cada vez que você ouve sobre um fato de violência, sobre um ato ruim que acontece em porta de estádio, brigas entre os próprios torcedores das equipes, isso dá um desânimo muito grande de ir pra jogo. E um fator que eu vejo, que pelo menos nesse ano é preponderante também, assim, esse São Paulo não me engana. Então, me dá. Eu sou o típico São Paulino que vai na boa, que gosta de ir quando o time tá ganhando, quando o time tá jogando bem. Não tenho vergonha de dizer isso. Porque eu era um garoto que ia pro estádio e aprendi a ir na boa. E sou um São Paulino que você não se considera típico, mas desses que falam que só vai na boa. Eu, sabe, eu não topo, cara, ir no estádio e tal, e ficar gritando lá, quando os caras não tão nem aí dentro de campo. Ainda não cheguei nesse grau, cara. Mas é uma característica do torcedor São Paulo, e na boa, é que todo mundo fala isso também. Ah, os números dizem isso. Os números mostram isso, né? Apesar que a torcida de São Paulo teve uma transformação, né? Não só pelo crescimento dela, hoje a torcida de São Paulo é até um pouco mais fanática do que já foi, né? Isso é uma transformação que você observa de 15, 20 anos pra cá. Isso é um fato. Certo. Fala um pouquinho do estádio. Dez anos, um pouquinho atrás, que é o tempo que tem o estádio, Você imaginou fazer um programa sobre futebol numa rádio AM e não com jornalistas, apenas com torcedores? Na rádio AM não. Desculpa, fazer na rádio FM. A gente só tinha programa de futebol na E fazer na rádio FM. Era uma ideia meio maluca na época, mas que deu certo. O que te levou a pensar isso? Cara, é o seguinte, por exemplo, por que a gente conversa no dia a dia e um debate com o outro, e nunca isso poderia ser levado ao ar através de torcedores? Por que a ideia sobre os times tem que ser passada apenas por pessoas que, em tese, são imparciais? Por que não colocar um pouco mais de paixão dentro daquele comentário? E por que não o próprio torcedor poder comentar sobre isso? E poder fazer um programa de torcedores? Eu até entendo que às vezes as pessoas falam, pô, mas como chegou nisso? Quando se chegou nisso, quando a gente chegou nisso, de certa forma pra gente parecer até uma situação óbvia, né? Tava inusitado, mas parecia uma coisa, pô, mas por que não? E aí foi daí que nasceu. E o dono da rádio comprou a ideia pelo imeditismo da coisa. O dono da rádio, que é o Zantorio, ele não gosta de futebol. Mas ele falou, não, mas isso é legal. Isso é legal. Aquela coisa arcaica que a gente tava acostumado, não. Isso eu não quero na minha rádio nunca. A inovação, sim. A inovação, sim. Não sei nem se vai dar certo, mas a inovação, legal. Pode tocar em frente. Mas isso é legal. O que você tá achando do time, Sombra? Sim, tá porcaria no lixo. Tá difícil. O nosso técnico tá balançando, eu acho que é questão de tempo, e é irreversível. Quem você gostaria que assumisse o time, caso a gente carisse? Eu já fui até muito mais radical em análise de várias circunstâncias do time. Eu lembro, em relação ao Oswaldo de Oliveira, eu já fui muito mais radical. O tempo vai passando e você vai amadurecendo. E eu tenho pra mim, não só em relação a futebol, como pra tudo na vida, você tem que ter um tempo pra você desenvolver o trabalho. E eu entendo que, até através dos meus comentários, eu reforcei que o Ricardo Gomes tinha que ter tempo pra mostrar o trabalho dele. Acho até que no ano passado ele conseguiu elevar o espírito da equipe, a equipe conseguiu se recuperar do brasileiro, chegou a Libertadores, não acho que tinha futebol suficiente pra ser campeã brasileira. Mas agora chegou esse ano e a gente vê uma série de equívocos e o resultado final, que é uma equipe lenta, uma equipe com um meio de campo formado por jogadores idênticos, jogadores de até boa habilidade, de boa qualidade técnica, mas muito vagarosos, muito lentos. São jogadores que, pelas suas características históricas no futebol, tem um passado de, às vezes, dormir em campo, né? Porque o Léo Lima sempre foi um cara que, às vezes, ele apaga, o Kleber Santana também foi um cara que, às vezes, apagava. O Hernandes se tornou uma pessoa assim, um jogador assim, que, às vezes, ele apaga. Mas todos eles têm habilidade. Todos eles têm habilidade. Mas eles não têm a velocidade, o fator surpresa, que é aquele cara que faz a mestra lá no meio de campo, que é o que conduz a equipe. E, às vezes, ele injeta, injeta mais velocidade nos próprios companheiros. Pô, o cara tá comendo tanto que, pô, ele também. Eu tenho que acompanhar a velocidade do outro, vocês vão acompanhar. Se eu tocar e não sair na frente pra você ver, ferrou. Né? Então, acho que isso falta um elemento de velocidade, que eu entendo que um dos meias deveria ser um elemento mais veloz, porque o dar Roberto sozinho na frente não vai resolver. É um jogador só, veloz na equipe, não vai dar certo. O São Paulo perdeu o espírito de pegada, de marcação. O São Paulo, de 2004, 2005, 2006, 2007, era um time que marcava a saída de bola do adversário. Ele grudava no adversário até que ele tomasse essa bola. Isso, com o passar dos anos, foi perdendo. E esse ano é o pior momento. Tá feio de vendido. O time que olha os outros jogarem, contra o Monte Azul, o São Paulo ganhou por 5x1. E eu nunca fiquei tão puto numa partida, mesmo ganhando de 5x1. Porque eu assisti o jogo e eu vi. Os gols do São Paulo foram achados por um momento de felicidade do Fernandinho, pela ruidade muito grande da outra equipe. E o que me deixou mais puto é, assim, a facilidade com que, em três ou quatro oportunidades, o Monte Azul entrou na área de São Paulo. Entrava de maneira fácil. O São Paulo ganhou do São Caetano, quando o Antônio Carlos ainda era o técnico. O São Caetano entrava na área do São Paulo como queria. O São Paulo via jogar. O São Paulo ganhou e não teve jogo. Ganhou, mas via. Então eu entendo que, muitas vezes, você vê se uma equipe está bem postada em campo, não é só pelo fato do placar ter sido a seu favor. Você tem que analisar a partida como um todo e vê que, muitas vezes, alguns jogos desse campeonato, e eu canso de falar isso no programa, e falei após os jogos, o São Paulo ganhou com benefício de arquitragem. Teve um jogo que o... Agora eu não recordo, foi no Manubi. O Kleber Santana, ele chegou, arregaçou o cara, o oponente, ele puxou para trás, ganhou a bola, pôs na frente para o Henrique fazer o gol. Sim, o primeiro gol do Henrique. Foi o primeiro gol do Henrique no profissional. Então esse time não me convence, não tem pegada, não tem velocidade, estou bem chateado mesmo, não me dá prazer nenhum. Vai cair fora na Libertadores, se não for agora já na primeira fase, vai ser nas oitavas, acho que fatalmente vai ser nas oitavas. E no Paulista, tomara que não vá nem para a semifinal, porque se for para a semifinal, são mais pelo menos dois fins de semana de gozação para cima da gente. Se não perder um clássico, vai perder para o Santo André. Vai perder para o Santos, para o Paulinho. Eu vou deixar o senhor... vem.